E agora, atenção, lápis e papel na mão. Por quê? Porque você vai fazer um bom negócio, tem que anotar tudo, a condição é excelente, é o Residencial Ilhas Polinesias fazendo o maior sucesso. Muita gente já comprou, não é mesmo? Olha, nós temos aqui um apartamento maravilhoso, e isso é a razão da nossa procura, que o pessoal nos procura a sério. É por isso, gente, sai bom negócio, é um apartamento excelente, com uma excelente área útil e está muito bem localizado. Aqui no Cambuci é um bairro que tem tudo, tem excelentes vias de acesso, tem a Avenida do Estado aqui pertinho, a Avenida Dom Pedro I, o Museu do Ipiranga para fazer aquela corridinha de manhã cedo. Quando a gente fala em apartamento bom, a gente está falando de 81 metros por quadrado de área, né? Brincadeira, dois dormitórios, é super bem distribuído, tem uma sala enorme, uma varanda maravilhosa. E uma varanda? A churrasqueira. Temos uma churrasqueira por apartamento. É bárbaro, gente, realmente vale a pena. Isso é um apartamento. Embaixo, no prédio, nós temos a pista de cooper, nós temos quase apoio esportivo, enfim, todos os conjuntos modernos hoje oferecem uma série de situações maravilhosas para se morar bem. E nós temos todas, hein? Aqui não falta, gente. Olha, você tem aqui segurança total, vestiário para funcionários, três salões de festas, não é pouca coisa não, três salões de jogos, recreação infantil, duas quadras poliesportivas, pista de cooper, piscina com deck, playground realmente é completo, como a gente está contando para você aqui. Agora, o preço. O preço é o melhor? A partir de 105 mil reais, com 500 de sinal e 3 mil no contrato, venha, porque o Santander vai ajudar você a comprar o seu imóvel. Tá feito, anotou tudo, gente? Anote porque realmente vale a pena. Agora é hora, hein? Agora é hora de fazer o seu negócio. O Ajusta Zambuja 79. Fone? Fone para você é o 3277 1040, todos os dias. Ligue, 3277 1040. Vale a pena, residencial Ilhas Polinésias. Feliz Natal para você e esse vai ser o seu presentão. Bons negócios.